Esse vai ser o áudio. Fala senhores, Let's Together. Como é que vocês estão, beleza? Então tá bom. Seguinte, eu vou explicar aqui algumas coisas. Tô usando, era só por causa do gol, tá ligado? Esse é o microfone, tá? Porque quem é rústico é rústico. Ali a gente tá com um cavaletão, tal, não sei o que. E fica assim, tá? Porque aqui é home made, rústico. Mas a gente tá na nossa garagem, tem saudade, tudo flui aqui. É aquela coisa, o cano aqui passando é mais bonito. Tem todo um cenário que atrai e deixa muito mais gostoso o ambiente. Fala o eco, que talvez fique um pouco menos por causa que eu tô aqui. Eu vou continuar aquele vídeo dos gastos pra pista, do custo pra pista. No caso, a gente vai falar da moto agora. Se você achou barato ali, não é que vocês... Eu tenho uma noção, curiosidade, sei lá eu, o que vocês quiserem ter. Vamos conversar um pouco sobre a máquina. Então, senhores, eu fiz umas anotações aqui. E aí, conforme eu for falando, eu vou fazer um zoomzinho assim pra você ver, entender e tal, não sei o que. Só pra dar uma aproximação da peça, ou do detalhe, ou do equipamento que eu falar aqui. E aí eu faço com a GoPro. Vou usar lanterninha que é pra dar uma clareada pra enxergar, tá bom? Porque é o que eu te falei. Quem não tem, né? Faz com certo. Por quê? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Você, pra mim, é um problema seu. A primeira coisa que você precisa fazer, são as carenagens, tá? Então, a carenagem de pista, dá pra ver aqui e tal, não sei o que. Beleza? Por quê? Porque a carenagem de pista... Vamos fazer um detalhe com a GoPro. A carenagem de pista, ela é mais barata em caso de quedas, né? Você consegue recuperar com mais facilidade, tá? Então, a carenagem de pista é importantíssima, porque ajuda no bolso, em alguns campeonatos é norma. E você fica, vamos dizer assim, com menos receio, com menos preocupação, porque não são as peças originais. Outra coisa que é interessante é que a moto fica mais leve. Então, isso também ajuda, tá? A moto fica mais leve, é tudo melhor. Então, a carenagem de pista. Depois, eu vou falar dos básicos. O que você precisa fazer? Você precisa fazer o expansor do radiador, tá vendo ali, ó? Tá? Os dois expansorzinhos, ó. Aqui sai daqui, onde fica o reservatório original, sai daqui e vai pra lá, tá? Que é melhor. Outra coisa que você tem que fazer. No radiador, você tem que tirar o aditivo que você usa, aqueles líquidos de arrefecimento que tem, que ajuda a manter a temperatura, não deixa esquentar com tanta facilidade e substitui por água. Por quê? Porque aquele líquido, ele é tão ruim quanto o óleo. Ele tem uns componentes na sua forma que se cai na pista, você passa em cima e escorrega. É um caos. Então, você tem que tirar e pra limpar, tipo assim, a moto caiu, vamos supor, a moto caiu, vazou essa água, pra limpar a pista também é difícil, ele aberto no asfalto, é muito ruim. Então, assim, tem que ser substituído por água, não vai prejudicar um outro piloto ou botar a vida dele em risco, tá? Então, esses líquidos que a gente usa é só no dia a dia, na pista você substitui por água. Outra coisa que eu me lembrei que é interessante, na carenagem de pista, principalmente aqui, ó, você tem um spoiler, tá vendo esse spoiler aqui? Esse spoiler, ele é fechado, tá? Então, faz um furo na carenagem e veda com uma borracha, porque se tiver algum vazamento na moto também de óleo, qualquer coisa assim, cai e fica no spoiler, também não vaza pra pista. É mais segurança pro piloto. Então, você fez as carenagens, é legal substituir também o escapamento, tá? Por uma ponteira, seja ela full ou só o escape. No meu caso aqui, eu vou mencionar, não vou precisar mencionar a marca, porque vocês vão ver no vídeo, tá? Eu tô com uma Karpovic, com um link pipe, então eu eliminei aquela marmita que pesa do original, tal, não sei o que, e é um cano que vai direto e entra na saída dos 4 ali, que vão pro motor. Não é full, é só ponteira com link pipe. Se fosse um full, a performance será melhor ainda. Mas, a performance melhor ainda, o bolso ainda não deixou, então ela fica com a performance do jeito que tá, mas eu não abro mão de ter uma boa marca no meu escapamento. Por quê? Porque uma vez que é aquilo que eu falo, já que eu estou comprando, então eu vou comprar o melhor. Se eu estiver ganhando, eu vou procurar saber da qualidade do produto, vou entender se é interessante ou não, e vou fazer o uso dele e dar a dica pra vocês de alguma coisa assim. É interessante, você tem uma pedaleira racing, tá? Por quê? Na Kawasaki, a original, permite você inverter o câmbio, tá? Mas, a pedaleira racing, além de ter mais regulagens, ó, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui que você tá vendo, é regulagem, tá vendo? É regulagem, 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 ó, tudo. Então, eu posso subir ela mais um pouquinho, trazer ela mais pra frente e tal. Isso é bom, porque eu consigo fazer com que a moto se adapte a mim e não eu ter que me adaptar à moto. Então, é interessante. Por exemplo, se essa pedaleira cai, eu consigo trocar só isso aqui, só essa travessa, só isso aqui, só isso aqui, só essa partinha. Então, assim, é tudo muito interessante e ajuda no bolso também. Então, não é só bonito e funcional, ele ajuda no bolso. Então, a pedaleira é interessante, uma pedaleira racing, tá? Trazendo já a pedaleira, eu já acho que um semiguidão é excepcional e muito funcional. Por quê? Porque o semiguidão, ó, como você pode ver aqui, é essa travessa, tá? Nesse lado dá pra ver melhor aqui, ó. Essa travessa aqui, que o que que ela ajuda? Na mesma fator de quedas, eu posso substituir só as peças que danificam, no caso aqui, né? Eu posso substituir só essa travessa, tá? Posso substituir só o cadeado, tá vendo, ó? Só o cadeado, só a travessa, tá? E eu tenho o mais legal, que é o seguinte, a regulagem. Eu consigo fazer com que ela venha mais pra frente, com que ela venha mais pra trás, com que ela recolha, com que ela fique aqui mais larga. Eu tenho N posições que vão facilitar no quê também? No meu conforto e na minha pilotagem. Então, novamente, eu adapto a moto a mim, se você tem 1,90m, 1,5m, 3m, com o semiguidão, na pedaleira, você consegue já deixar a moto mais confortável pra você. O semiguidão, até cheguei a usar um pouco na rua, porque eu acho muito interessante. Assim, de cara, um escapezinho, uma pedaleira semiguidão, carenagem, um filtro esportivo, no caso aqui, eu tô usando MWR. Você vai me ver aí, quando eu deixar as imagens dessa câmera, você vai me ver de coisa, que não é que eu tô louco, é que eu tô falando com vocês aqui, ó. Então, vocês estão aqui, vocês não estão lá, mas vocês estão lá. Vocês estão nos dois lugares. Aqui usa um super barco europeu e tal, excelente filtro, ele tem já as divisórias certinhas pra ajudar no fluxo de ar. Slider, tá? Slider, tem que ser com a ponta de nylon, porque primeiro que ele tem que limar quando raspa, ele não tem que jogar o moto do lado pro outro e não tem que fazer faísse. Então, por isso, o slider. Tem o slider de bengala também, que é interessante, eu não tenho, mas é bacana, tá? E aqui, tem o slider de balanço, que é pro cavalete e tal, não sei o que. Protetor de tanque, essencial tanque pad, ó. Seria mais ou menos um slider também no tanque, tá? Pra não pegar a peça original, não limar ele e tal, pega nessa peça que é uma fibra de carbono, tá? E ajuda a proteger o tanque original. Beleza? Procuramente, eu vou colocar uma capa aqui em cima também e essa peça por fora, que aí protege mais ainda. Mas é interessante isso aqui. Então, assim, esses são os básicos pra você tá com a moto de pista. E faz as lacrações. Lacração no filtro de óleo, aqui na tampa, ó, tá vendo esses frenos aqui? Então, isso aqui são os frenos, a lacração, a tampa não vai na pista e tal. Isso, no caso, todas as equipes sabem, no campeonato também você recebe uma folhinha quando você passa na vistorinha, vai te falar tudo que você precisa fazer na sua moto, mas são ajustes rápidos e você tá pronto pra andar, tá? Aí, o que que acontece? O legal. Você começa a evoluir. E você quer evoluir. E você precisa de mais equipamento. E você precisa de mais segurança. E você precisa de mais... De mais, tá? Porque assim, o original é excelente? Lógico que é, não tenho dúvida. Mas você precisa de mais. Quando você chega num certo ponto, o equipamento te para. Mas assim, você consegue tirar bastante água do equipamento original. Eu tive alguns contratempos com a suspensão, quem me acompanha sabe, então não sei o que. Então, eu acabei fazendo algumas coisinhas que me ajudaram muito. Um negócio, um outro caso, também na outra etapa que aconteceu comigo, que eu vou contar pra vocês. Então, assim, com isso aqui, você tem uma excelente moto. Mas, com o tempo, você precisa fazer alguns upgrades, porque ela acaba te limitando. Então, vamos aos upgrades e vamos entender um pouquinho disso. Então, o que que você precisa fazer? Primeira coisa, substituir a bomba original por uma bomba racing, tá? Essa aqui é uma BEM19 RCS, tá? Ela é universal. Então, ela te permite... Ela tem o maior fluxo aqui, tá? Ela tem tanto a regulagem aqui, como... Olha, a regulagem aqui, tá? Deu pra ver aqui mexer, né? Aqui também, ó. Tá vendo? Aqui no caso tá hard, tem soft também. Eu deixo ela mais macia, mais não sei o que. E ela tem... Nesse caso, ela cai também, ó. Ela entorta aqui, pra não quebrar. Igual esses manetezinhos que vende, que entortam pra cima. Então, assim... É um excelente. Por que que essa bomba é legal? Além do seu freio ficar mais preciso, Você tem o mesmo freio do início ao fim da corrida. A bomba original, ela é boa. Mas vamos supor, na quinta volta, você começa a sentir uma rente baixar. Na outra volta, ela vai baixar mais ainda. Às vezes, ele pode até te dar um... Ele te dá um fim de curso ali, bate no manete, aqui na manopla, né? E aí? Então, assim, no final, o equipamento original vai fadigando. Essa bomba, dependendo da partida que você usa, no caso, eu uso a normal, a original. Você tem, às vezes, um freio um pouquinho melhor. Mas, um pouquinho melhor em todas as voltas. Não é assim que as primeiras voltas tá legal, depois já vai fadigando e já assim sucessivamente, sabe? Então, você tem o mesmo freio do início ao fim. Isso é muito importante. E isso é muito legal com a sua confiança na pista. Então, por isso, uma bomba race. Depois, outra coisa que você tem que ter. O Aero Keep. O Aero Keep são os flexíveis de freio em aço. Por que? O de borracha, ele também dilata. O óleo esquenta, a temperatura vai aumentando, dilata a borracha e o teu freio vai ficando borrachão. Começa a reprendendo a precisão. Com o Aero Keep, a mesma precisão que você põe aqui em cima, ele desce e vai lá embaixo. E ele não fadiga, não dilata. Então, ele fica sempre da mesma forma no adulto. Importantíssimo para a pista também, tá? A pastilha. Se você quiser fazer uma pastilha racing, é lógico, é ótimo. Mas a original vai bem também. Mas, se você vai além, o que você pode fazer? Você pode colocar uma pastilha racing, uma pinça racing e um disco racing. Aí, você tá ali. Daí, para completar, você põe uma roda também em carbono, que é para ficar mais leve. E aí, meu, é aquela coisa que eu te falei. O seu limite. Então, no equipamento, você tem um monte para poder gastar, ficar feliz e tal. No meu caso, eu tô com bomba, a Aero Keep e a pastilha original, tá? Ali o disco original também, a pinça original e a roda original. Mas, você saiba que tem as acessórias também. Amortecedor de direção. Amortecedor de direção, importantíssimo na pista. Esse aqui é o original que tá revolvulado. Então, ele realmente faz o papel. Se no caso não vem na sua moto um original, você pode colocar. Tem várias marcas aí no mercado que você pode escolher. Punho rápido. Isso aqui, ó. Esse punho aqui. Ó. Ele diminui o curso do acelerador. E eu tenho regulagem. Eu tenho ele mais curto, mais longo, intermediário. Em Curitiba, que eu peguei um autódromo que era curvas para a direita, eu senti muito essa fadiga aqui, ó. De ficar acelerando aqui com o braço. E eu já tenho um pouco tendinite. Então, e esse braço é o braço que eu fiz a cirurgia. Ou seja, é tudo esse. Com isso aqui, eu fui para a Goiânia, que era tudo para a direita. E acabou as dores. Eu fui fadigar no final da corrida e olha lá. E assim, ajudou muito. O que você precisa fazer? Você precisa ficar com a mão mais precisa. Vamos dizer assim, mais sensível. Por quê? Porque quando você dá mais mão, ele abre mais rápido. Mas em compensação, diminui o curso e te ajuda em tendinite, conforto, sabe? Então, isso aqui é interessante tanto para a pista, como se de repente você sente muita dor ou fica com o curso muito assim, você pode optar por um punho rápido aí, que vai te ajudar bastante. Isso aqui é da Cycle Parats. Bem legal. Eu coloquei também uma manopla mais... Como é que eu vou te falar? Como é que fala quando tem a pegada bacana? É isso aí. Isso aí. Então, tem a pegada legal com essa manoplinha aqui e tal. O manete do outro lado original. Manete. Protetor de manete. Por que eu coloquei isso? Não é para ficar bonitinho nem nada. Porque na corrida, geralmente, quando você sai na largada, pode acontecer de encavalar a moto e de repente o guidão do cara entra no meu guidão aqui. E aí, se ele entra aqui na frente, aperta o meu freio, eu dou um RL e morro. Então, isso aqui não permite dar aquela entrada aqui. Por um outro lado, numa queda, alguma coisa, protege um pouquinho mais. Se você está no trânsito também, ou está em alguma coisa, a sua mão não bate direto no espelho, bate isso aqui. Então, assim, uma série de fatores que ajudam, mas a principal função dele na pista é o que? É segurar a bronca naquelas encavaladas de guidão e tal, não sei o que. Você vai precisar também colocar uma relação. No caso aqui, eu estou com uma relação. Atrás está original, o pião está 15. Então, dependendo da pista, você usa uma coroa 44. Dependendo da outra pista, você usa uma coroa 43, uma coroa 42. Depende. Depende da diversão aí. Outra coisa. Eu coloquei também uma corrente Racing da RK. Porque ela tem os O-rings de borracha, tanto em X, como os passantes normais. Dura mais, mas resistente. Melhor para uma performance também. Kickshifter. Excepcional. Poupa muito o trabalho de embreagem. Te dá segundos na pista. Facilita a troca de marcha. É mais preciso. No meu caso aqui, é só para aumentar a marcha, para reduzir a normal. Então, excelente. Recomendo na pista muito. E até mesmo se você usar na estrada assim, se você quiser um pouco mais de conforto também, te incomoda ficar embreando e tal, toda hora para ficar embreagem, põe o Kickshifter que vai valer a pena. Eu estou usando o HM Nitori. Voltando. Tudo que eu estou falando aqui, eu não ganho porra nenhuma com merda alguma. Eu estou falando para vocês, porque eu falo. E aqui, se eu estou falando, é porque eu escolhi. E realmente, quando eu escolho, eu vou com o produto top. Que doa aqui doer. Ah, está com o Power Commander também a moto. Na verdade, eu tirei o Power um minuto, porque eu tive o problema com a bomba. E eu não vou ter o Power ainda, mas eu vou colocar ele de volta lá, porque eu também achei que era o Power, aquela hora que estava dando o problema. A gente não sabia direito o que era, mas é o bom de combustível. Vou voltar ao Power Commander. Power Commander, Rapid Bike. O ideal é acalhecer o racing para a pista, porque você tem tudo na moto. Mas, não deu para até ser o que é muito caro. Power Commander, Rapid Bike, todos eles aí são excelentes e conseguem tirar uma boa performance na moto. Principalmente, regular a mistura para ficar homogênea, ficar gostoso e não prejudicar o motor nem nada. E a novidade, meu irmão, é o seguinte. Joguei uma suspa na traseira e os cartuchos na dianteira. Lux, porque 2015, você está ligado como é que é, né? Ela é um motorzinho original, pode comentar nisso aqui. Mas, pelo menos, suspensão, eu quero estar tranquilo. Por que eu coloquei a suspensão? Já vou falar como é que ela funciona e por que eu coloquei ela. Só para vocês entenderem, tá? Não é que eu coloquei a suspensão e agora eu vou virar 4 segundos mais rápido. Não é isso. O bom da suspensão racing, diferente da... Eu não sei, agora eu acho que talvez fique mais lá para baixo, mas tudo bem. Da suspensão racing, o que acontece? Você tem a mesma suspensão do início ao fim da corrida, que é igual a bomba. Por exemplo, às vezes na suspensão original você consegue um setup bacana. Você acha o ponto numa pista e fala, puta, é legal. Na quinta volta começa. Uma chacoalha minha mais estranha, uma escorregada que eu não tinha. Aí tem desgaste de pneu e você já está com uma suspensão que não consegue dar mais aquele empenho. Então, por exemplo, a suspensão original esquenta mais rápido. Ela não tem tanta vazão assim para esfriar. É uma série de fatores que, por exemplo, resumindo. Você tem uma suspensão boa 5 voltas. Na sexta volta de diante ela já começa a ficar podre. E com o pneu ficando ruim, ela vai ficando mais estranha ainda. Então você começa a perder o rendimento, não ter confiança porque a suspensão está estranha. O legal de uma suspensão racing é que você tem a mesma suspensão do início ao fim. Então você tem um desgaste de pneu mais preciso, você tem regulagens mais precisas e você tem uma moto na mão da mesma forma. Então, assim, não quer dizer que de repente vai virar muito mais baixo. Não, mas você vai ter mais segurança na tocada. Agora, é óbvio, se de repente, um exemplo besta, vai lá, um exemplo. Você tinha 12 regulagens na frente, uma suspensão onde você tem 40. Então é muito mais fácil. E o 40, cada clique é muito mais fino o ajuste do que no original. Então, assim, te permite N possibilidades e é excelente. Fora que eu estou usando uma mupo, tá? Novamente, eu comprei a mupo. Então, aqui ó, mupo. Fica luxo, olha que animal. Tá vendo? Sensacional. E a traseira? Vem comigo, filho. Vem comigo, olha. Olha que luxo, olha isso. Vamos explicar aqui um pouquinho, só para vocês começarem a chonar nela. Vocês pagarem uma madeira, uma sacola louca. Ó, aqui desse lado é retorno e aqui desse lado é compressão, tá? E esse lado aqui, isso aqui é pré-carga. Se liga no clico, olha a precisão do negócio, ó. Dá para ouvir? Ó. Tá, então tá bom. Então isso aqui, ó, eu tenho a regulagem, ó. Pronto. Ó. Com a mão. Tá? Aqui uma chavezinha ali, a mesma coisa desse lado, ó. Ó. Ou seja, muito mais preciso. Isso aqui eu consigo até na pista mesmo, fazer alguma coisa, tem a mesma coisa aqui, tá? Então assim, meu, luxo, fora a precisão do produto, entendeu? Então você tem um cliquezinho com a mão, pô, é bonito, fica mais preciso. Então assim, era um help necessário. Moto é assim, senhores. Você tem que ter um puta freio, puta, tá lindo. Uma suspensão do caralho, puta, tá lindo. Por último, você vai no motor. Você tendo isso aqui, meu, você não precisa mais nada. O motor é por último, entendeu? Por quê? Na reta tudo não acelera. A diferença está na curva. E na curva, a gente conversa. Vou trazer, ó. Isso aqui é a compressão, ó. Escuta. Foda-se. Compressão em alta. Ó, o vermelhinho é a compressão em alta. Então às vezes, ah, ela tá estranha em curvas de alta, acima de 180, sei lá eu. Eu já vou aqui, ó, direto. Aqui é a compressão normal. Aqui embaixo, nessa roldona vermelha, retorno, também com um clique, ó. Tá? Isso aqui é com um clique. E aqui, irmão, pré-carga. A pré-carga, paga uma sacola, ó. Tá? Ó. Ó, de novo, ó. Beleza, filho? Então você tem aqui uma volta, meia volta, nananá, nananá. E se você quiser uma volta completa, ela te avisa. Ou seja, você consegue regular a pré-carga durante a corrida. Lembra aquela corrida do Zerbo em Curitiba? Você viu o cara com a mão na suspensão? Não era aquela pra corrida, mas ele tava regulando a pré-carga durante a corrida. Então, assim, você tem... Você entendeu? É top. É um negócio que não tem explicação. Então, tem N acertos. Ela tá com a regulagem no meu peso. Agora, o acerto fino eu vou ter que fazer na pista. E isso eu vou descobrir quebrando a cabeça. E que ela traga bastante benefício pra nós. Regular uma suspensão é muito pessoal. Tem gente que gosta mais dura. Tem gente que gosta mais macio. Tem gente que gosta mais assado. Então, a regulagem é pessoal. Se acertou a pré-carga pro seu peso, o resto é trato fino. Vai fazendo conforme precisa e conforme você vai gostando. Beleza, chicos? Vai te estupendo. Eu espero que o vídeo tenha ficado feliz aí. Mas, lembre-se. É caro. Dói. Então, são escolhas que a gente faz. Tchau.